Jó, do que adiantou servir a Deus? Olha aí como você está Até a lágrima do teu rosto secou Ei, Jó, o que se passa é dentro de você Por que ainda insiste em viver? Se pra você é tudo, tudo acabou Amaldiçoa este teu Deus e morre Como adorar a quem não te socorre? Me diz aí O que restou ainda pra você sorrir Olha, perdi meus amigos Meus filhos, minha casa Meus servos, meus reis Mas nada se compara com o que eu ainda tenho Isso ninguém vai tirar de mim Por isso o adoro Somente a Ele adoro Não pelo que Ele faz Sim, pelo que Ele é Ele é tudo o que eu tenho E ninguém vai tirar de mim Sabe por quê? O meu tudo é Deus Declari O meu tudo é Deus O inimigo disse assim Tirei tudo de ti Mas o meu tudo é Deus O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus O inimigo disse assim O inimigo disse assim Tirei tudo de ti Mas o meu tudo é Deus Tu és o nosso tudo Oh, meu Senhor Sabe o que disseram? Amaldiçoa este teu Deus E morre Como adorar A quem não te socorre Me diz aí O que restou ainda Pra você sorrir Olha, perdi meus amigos Meus filhos, minha casa Meus servos, meus reis Mas nada se compara Com o que eu ainda tenho E ninguém vai tirar de mim Sabe o que eu faço? Por isso eu o adoro Somente a Ele adoro Não pelo que Ele faz Sim pelo que Ele é Ele é tudo que eu tenho E ninguém vai tirar de mim O meu tudo é Deus Diga O meu tudo é Deus O inimigo disse assim Tirei tudo de ti Mas o meu tudo é Deus O meu tudo é Deus É clare O meu tudo é Deus O inimigo disse assim O inimigo disse assim Mas o meu tudo Oh, aleluia Jó era um homem Temente ao Senhor Era íntegro e reto Ele, sabe, gostava de ser fiel ao Senhor Em tudo que Ele fazia Mas não foi isento de passar por prova Porém, Jó nos deixa uma lição Deus, eu posso perder tudo Eu posso perder tudo Mas eu não posso perder A Tua presença Porque é ela que me mantém de pé É ela que me sustenta Eu sei em quem eu tenho grito Jó 42, 2 Vai dizer Pensei eu que tudo pode E nenhum, nenhum, nenhum dos Teus planos Podem ser buscados Eu sei em quem eu tenho grito Pega as Suas mãos e declare O meu tudo é o meu Deus O meu tudo é O meu Deus Eu quero que você declare isso Declarando Ele sim ou não posso perder Diga O meu tudo é o meu Deus Oh, Tu és o nosso tudo, Jesus Ele sim ou não posso perder Ele é meu bem maior O meu tudo é Você pode agregar a sua voz O mais forte que puder e declarar Receba agora o toque dEle aí Receba agora o toque da presença Receba agora em nome de Jesus Aonde você está Pega as Suas mãos Comece a profetizar Deus, Tu és o meu tudo O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus O inimigo disse assim Eu tirei tudo de Ti Mas o meu tudo é Deus Ele é Ele é meu bem maior Ele é minha maior riqueza E não há nada que se compare Ao maior tesouro desse mundo Ele se chama Jesus Cristo Aleluia Obrigada Espírito Santo Aleluia Aleluia Oh, glória a Deus O meu tudo é Deus O meu tudo é Deus O inimigo disse assim Eu tirei tudo de Ti Eu tirei tudo de Ti